A estrutura montada anuncia a chegada de dias melhores. Teve início por Ipiaú e Região Mutirão, que vai realizar 13 mil cirurgias em toda a Bahia. Nos três primeiros dias, os pacientes são submetidos a exames pré-operatórios, como raio-x, ultrassom e radiografia. A chegada do Serviço Itinerante de Saúde do Estado foi a oportunidade para o poeta Adelson, de 70 anos, fazer o check-up antes de operar a hérnia no umbigo. Com 99,9% não tem condição de pagar uma cirurgia, inclusive eu. Com dois caminhões munidos de equipamentos de ponta, o programa conta ainda com micro-ônibus onde funcionam os consultórios para avaliação médica. Pacientes e profissionais de saúde aprovam a estrutura. É o espaço suficiente para a gente conseguir otimizar o atendimento desses pacientes com equipamentos suficientes para diagnosticar as patologias que eles têm para a indicação da cirurgia. Então, para mutirão e para agilizar a fila de cirurgias, a gente tem o que a gente precisa. Maravilhoso, atendimento muito bom, as meninas muito legais, tudo bem, graças a Deus. A ação do governo do Estado é desenvolvida pela Secretaria da Saúde com apoio das prefeituras. Acompanhado da primeira-dama do Estado, Aline Peixoto, o secretário Fábio Vilas Boas conferiu de perto o andamento dos trabalhos. Muitos municípios não conseguem ter capacidade de fazer essas cirurgias, que são cirurgias de responsabilidade dos municípios. São cirurgias de pequeno ou médio porte, que são obrigação dos municípios. Então, nós estamos aqui em Piau, começando por aqui o programa, porque o Piau é um desses municípios que não conseguiu oferecer as cirurgias para a sua população, o que fez com que o Estado viesse aqui para poder substituir e suplementar essa ação municipal que deixou de ser feita, que não vinha sendo feita nos últimos anos, resultando em uma grande quantidade de pacientes represados aqui em Piau. O paciente, munido dos exames laboratoriais, aqui ele realiza a ultrassonografia, o raio-x e o eletrocardiograma, além de já passar pela avaliação com o anestesista e com o cirurgião. Por meio do mutirão são realizadas diversas cirurgias, como as de hérnias e de retirada de útero e de vesícula. A dona de casa, a Arenita, de 72 anos, foi ao mutirão acompanhada da filha para ser atendida. Eu quero que, com a Fendeusa, eu não sinto ela mais. Fazendo a cirurgia, eu não sinto mais. Depois de Ipiaú, o mutirão segue para Jaguacuara, no dia 12, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, no dia 15. A CESAB disponibilizou a rede própria de hospitais para a realização das operações. Cada paciente recebe um kit com orientações para o período pós-operatório e medicamentos para tomar assim que sair do hospital. Alguns recebem alta poucas horas depois do procedimento. O autônomo Edmilson Barbosa, por exemplo, passa bem e logo vai para casa. Estou se sentindo bem, graças a Deus, estou se sentindo muito bem. E fui muito bem atendido, muito bem recebido pelo hospital aqui de Ipiaú.